Computadores Gamers é na Estúdio PC Skins para Consoles é na Pop Art Skins Games em Mídia Física é na Zig Store E Games em Mídia Digital é na PSN Games BH Links na descrição Mata, mata, mata! Filho da p***, cortando o rito do c*** Vai tomar no c*** P***, bagulho, dono, não tem condições, meu irmão E aí, galera do canal do Estudão do Game Sejam bem-vindos a mais um vídeo E seguinte, hoje nós vamos falar sobre todas as armas e poderes e magias E até mesmo itens adicionais e elíquias que Kratos adquire ao longo de God of War 1 Muita gente já me pediu esse vídeo aqui Principalmente após eu ter feito vídeos falando sobre todas as roupas de todos os God of War Fiz um vídeo para God of War 1, para God of War 2, 3 Falando de todas as roupas dos games Não deixe de conferir clicando aí na playlist que está aparecendo para você nos cards, tá certo? E agora vai ser o mesmo esquema nessa semana Hoje tem o vídeo falando das roupas de God of War 1 E se nós chegarmos a 10 mil likes nesse vídeo Eu trago um falando das roupas de God of War 2 Tô contando com vocês, viu galera? E você aí que não é inscrito no canal Aproveita e se inscreve agora mesmo Pois esse é o canal com o conteúdo mais completo sobre God of War no Brasil inteiro, cara Já fiz mais de 60 vídeos sobre toda a saga É muito completo Inscreva-se aí para não perder mais nenhum E rumo aos 600 mil inscritos Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo Lembrando que inscrito mafioso ou inscrito que é fã de God of War Deixa like logo no começo Partiu! Vamos começar falando da única arma mesmo adicional Que o Kratos adquire no jogo Que é a Blade of Artemis Ou a Lâmina de Artemis A espada tem esse nome justamente porque ela foi dada ao Kratos Pela deusa da caça, a Artemis Enquanto ele estava lá no Templo de Pandora fazendo os desafios de Hades Ele recebe a espada da deusa como auxílio em sua jornada E pode usá-la sempre para matar os inimigos da maneira mais carnificinosa possível Nossa, que viagem Ela é uma espada enorme e azul Que tem que ser usada com duas mãos Já que é muito pesada E ela tem várias variações de golpes e poderes para ser utilizada E quanto mais você upa ela, mais ela vai mudando de cor Ela é uma ótima opção adicional Até porque ela dá um pouco mais de dano que as suas próprias lâminas do caos Embora não seja tão gostosinha de usar como as lâminas padrões do Kratos são Afinal elas são as favoritas de todo mundo Então a Blade of Artemis Ou Lâminas de Artemis É a primeira e única arma adicional que Kratos pega no jogo O resto são tudo magias e itens Então vamos para eles O primeiro poder que você pega no jogo É logo no comecinho Antes de enfrentar a Hydra Que você pega com o Poseidon E o poder se chama Poseidon's Rage Ou seja, a Ira de Poseidon Esse é um poder clássico que praticamente se repete em todo o God of War Que é um poder que Kratos emana raios de seu corpo Detonando os inimigos que estão ao redor É um poder muito estiloso Que consegue detonar vários inimigos E também aumentar bastante a sua lista de combos lá O seu contador de combos Já que são raios e ele trocuta os inimigos Dando vários hits consecutivos E com certeza é um dos poderes mais legais de se upar e usar Bora para o próximo O próximo é o Medusas Gaze Ou seja, o raio de medusa Que você também pega no comecinho do jogo Ao matar uma Górgona e arrancar a sua cabeça E aí você pode apontar esse poder para os inimigos e petrificá-los É muito útil porque até inimigos fortões É só você transformar em pedra e depois transformar em pó E quanto mais você upa, mais rápido fica para petrificar os inimigos Além de ter algumas variações do mesmo poder Então o raio de medusa é muito foda, muito útil e muito mitológico A coisa mais da mitologia grega que existe é você ter a cabeça da medusa para petrificar os outros Pouco após conseguir a cabeça da medusa Você consegue o raio de Zeus O poder aí que é chamado de Zeus Fury Ou a Fúria de Zeus Que você pega justamente com o próprio Zeus Meu Deus, quantos Zeus eu usei nessa frase E esse é um poder muito básico de se explicar o que é É simplesmente o raio do rei dos deuses Kratos consegue emanar raios de sua mão e jogar nos seus inimigos Com um ataque a distância super efetivo É literalmente o poder do rei do Olimpo em suas mãos E funciona aí, tem a função de ser tipo um arco e flecha né Já que serve para você acertar os inimigos a distância Só que mais maneiro que uma flechada na testa É um raio na testa né cara Bora para o próximo Mais um irmão dos deuses que ajuda muito Kratos É o Hades, o deus do submundo Que lhe dá o poder ao Kratos De fulmonar almas ao seu redor Para poder atacar os inimigos Que se chama o poder de Army of Hades Ou seja, o exército de Hades Com esse poder Kratos emana várias almas do inferno Para baterem nos seus inimigos e causar hits E impedi-los de atacar o Kratos E quanto você mais up esse poder Mais almas são lançadas Dando mais danos e hits E aumentando cada vez mais o seu contador de combos É um poder tão útil quanto a ira de Poseidon Mas também tão estiloso quanto Cara, muito foda soltar várias almas Para detonar todo mundo E agora saindo dos poderes do jogo Nós temos um item muito maneiro Que você pega lá para o meio do game Que é o tridente de Poseidon Isso mesmo Kratos encontra ele justamente na câmera De desafios de Poseidon Dentro do templo de Pandora E ao possuir esse tridente É lhe dada a habilidade de poder respirar embaixo da água Então você pode nadar submerso lá no jogo Por vários lugares sem se preocupar com morrer embaixo da água Um item muito útil E o segundo presente é de Poseidon para o Kratos durante o jogo Bom, então é isso aí galera Essas são todas as armas e poderes e itens de God of War 1 Nós vamos agora para o God of War 2 Se vocês deixarem a meta de 10 mil likes Conto com vocês, hein E God of War 2, velho Tem tipo um triplo de itens do que tem no God of War 1 É muito louco Não se esqueça de compartilhar esse vídeo De se inscrever no canal para continuar acompanhando a maratona São dois vídeos todo dia Sempre um de God of War Você não vai se arrepender E é claro, me siga nas redes sociais Principalmente no Twitter e no Instagram Que é onde eu mais converso e interajo com todos vocês É isso aí galera Muito obrigado Um grande abraço E aqui foi o Sinão do Game Ata cons, quando um virgin is here We gotta go Seja virgem Seja antissocial Seja merda Mas quem é o padrão virgem, porra